Grava Encontro agora Tão abatida Deus Aguado a Minha Vem me tirar Deus Dessa aflição Que me ronda Vem Nessa noite Visita me tomar Nessa madrugada Busquei O Senhor Com toda Minha alma Com todo Fervor Iluminando Teus pés Eu senti O calor Tomar O meu ser Agora Agora sei que jamais O Senhor Vai me esquecer O O vento A tempestade Passou A todo Meu peito Parou O meu Socorro Só vem Do Senhor Eu Meu Senhor Com toda Com toda Minha alma Com todo Fervor O O O O O Com todo Com todo Maravilhoso Teus pés Eu Me esquece